Os outros pedidos de habeas corpus foram rejeitados pelos ministros. Em Pernambuco, um policial militar foi excluído da corporação porque emprestou a arma para um civil. Essa pessoa usou a arma para cometer um crime e agora o policial recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Yuri Ascar, muito boa tarde. O que esse policial questionou no STJ? Vai em frente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Ele disse que cumpriu prisão disciplinar durante 21 dias. E aí não precisaria ser excluído da PM, já teria pago pelo erro. Para o estado de Pernambuco, isso não representa dupla punição, já que a saída dele da corporação foi motivada pela conduta do policial, que seria incompatível com as atividades militares. Ele então recorreu ao STJ. A segunda turma do STJ manteve a exclusão do policial ao acompanhar o voto do ministro Humberto Martins, relator desse processo. De acordo com ele, a punição por meio de prisão tem um fundamento. É para garantir a disciplina dentro da unidade militar. Já a exclusão como resultado das investigações feitas pela corporação tem outro embasamento. O ministro ressaltou ainda que não foi colocado no mandado de segurança o processo administrativo, nem o relatório do Conselho Disciplinar. E aí fica difícil avaliar se, neste caso, há direito líquido e certo, como questionou a defesa. E aí fica difícil avaliar se, neste caso, há direito líquido e certo, como questionou a defesa.